Eu não conheço o presidente Bolsonaro, nem a equipa dele, e espero que na derrota ele mostre que é maior do que as pessoas pensam, que ele é um maior estadista do que nós todos pensávamos, e tudo faz para que a transição seja pacífica e o Brasil se estabilize. O presidente Lula sempre revelou essa sua magnanimidade, esse seu sentido pragmatismo. O Brasil com Lula vai ter que primeiro começar o diálogo com seus vizinhos, com os Estados Unidos, com o Biden, restaurar relações com os Estados Unidos, restaurar relações com a União Europeia, em particular com países como a França, Inglaterra, que estão no Conselho de Segurança, falar com o Putin, mobilizar Erdogan da Turquia, mobilizar a Indonésia, com o presidente Widodo, o Modi da Índia, para tentarem desarmar a situação na Ucrânia e na Rússia. Pelo menos um cessar-fogo, não digo status quo ante, porque isto seria rejeitado sobretudo pela Ucrânia, mas um cessar-fogo em sítio, no local, não haja mais movimentação de forças de um lado ou do outro. Isto de imediato permitiria uma pausa no conflito, normalizaria a situação das exportações, importações, etc. Os países que puseram sanções à Rússia diminuiriam as sanções, que é também no próprio interesse deles. E isto, claro, na minha apreciação de que há algum comum senso no Putin. Mas eu creio que o Putin, se tiver incentivos para recuar, ele recuará, porque não vai ganhar essa guerra. Ele está a arruinar a Rússia. O que ele conseguiu fazer da Rússia, ao longo do seu mandato, agora está sendo destruído. É preciso dar em forma de recuar. É preciso imobilizar a China. O Brasil pode fazê-lo. Isto resultará o quê? Resultará um novo eixo mundial, que já não gira apenas em torno dos Estados Unidos, ou da Rússia ou da China. O Brasil, com a Índia, com a África do Sul, com a Indonésia, etc. E, eventualmente, a Coreia do Sul pode fazer isso. Portanto, um novo eixo multipolar, mas de vários países, em várias regiões do mundo, que são grandes economias e que representam a maior parte da população mundial.